Engenharia da Complacência Diário do Comércio, 11 de abril de 2012 Indignado ante o conformismo servil com que os americanos, outrora tão apegados às liberdades civis, vão aceitando as intrusões cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas, o economista Walter Williams finalmente se deu conta de que o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Os elotes do antitabagismo começaram com exigências razoáveis, como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarros. Depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões. Encorajados pelo sucesso, exigiram a proibição total do fumo nos aviões e depois nos aeroportos, nos restaurantes e nos locais de trabalho. Tudo em nome da saúde. Percebendo a resposta complacente dos fumantes, passaram a banir o fumo das praias, nas praças e nas calçadas das grandes cidades. Agora estão clamando por prêmios de seguro-saúde mais caros para os fumantes. Se tivessem apresentado a lista inteira de suas exigências, logo no começo, não teriam conseguido nada. Usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes, os elotes e candidatos a tiranos estão ampliando mais e mais a sua agenda. Meus leitores e ouvintes são testemunhas de que, há uma década e meia ou mais, venho lhes explicando o óbvio. A campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde. Como era de se prever desde o início, até hoje não se verificou em parte alguma, com a patente diminuição do número de fumantes, nenhuma, rigorosamente nenhuma, redução proporcional da incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo. Mas a patente ausência dos resultados prometidos, em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo como se esperaria de mentalidades que, se autodenominam científicas, é respondida com novas cargas de exigências cada vez mais prepotentes, mais histéricas, mais invasivas. O antitabagismo, como o socialismo, vive de redobrar o blefe após cada novo desmentido das suas pretensões, transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas nominais alardeadas. Não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas composta de uma bem subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarros os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas um primeiro e bem sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amofa incapaz de reagir a qualquer imposição por mais arbitrária, lesiva e absurda que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. A escolha do tema foi especialmente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Uma vez que você cedeu tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade, em seguida, estende seus domínios para as áreas da alimentação, da educação escolar, da moral sexual, da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite revolucionária instrumentalizou seus próprios adversários mais ardorosos aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico, ou traje cômico, que denota a fragilidade estrutural da reação anti-estatista. O uso do tabaco é rigorosamente proibido nas redes das organizações libertárias, que defendem a liberação da maconha. Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da Hannah Panella, impôs muito mais do que sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs, junto com ela, uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população, mas, depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por todas no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão, inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência. lungas e comandos台灣 muda de placas muda e merda muda muda Amém. Amém.